A V. Ex. é o nosso Presidente Valberto Paixão da Silva, os nobres amigos vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra e internautas, meu muito boa noite. Hoje quero iniciar e usar essa tribuna, primeiramente para agradecer a presença dos irmãos da Igreja Adventista por estarem participando e vendo o resultado aqui sobre o projeto que foi apresentado a esta casa. Gostaria de deixar a minha posição aqui, adiante de mão aos senhores. Esse projeto foi lido semana passada, a mensagem, já foi discutido, também extraordinária, as comissões discutiram e eu participei das comissões. No início foi apresentado um projeto para conceder o uso de um bem imóvel da antena estalhada. No início não se dizia especificamente para o que se tratava, para quem seria cedido. Eu ouvi as discussões, as comissões, participei, indaguei algumas situações, mas no final a nossa jurídica nos informou e o Presidente que seria para o uso da instalação de uma antena de TV aberta ao nosso município através da Igreja Adventista. Também ao longo da semana fui procurado pelos empresários, que me procuraram para nos informar mais sobre essa antena. Já estava convencido através da reunião e fiquei mais feliz de saber uma grande utilidade para o nosso município, uma utilidade pública, esse canal, tanto evangélico, saúde e mais. Então gostaria de deixar de antemão sobre o nosso posicionamento, que fomos a favores na reunião e já foi votado em primeira também a favor e com certeza será votado em segunda a favor de todos. Gostaria aqui, senhoras e senhores, hoje, de usar essa tribuna e fazer uma utilidade pública. Estou gripado, dor no corpo, estou vendo os jornais, a televisão, jornal municipal a respeito da dengue. Gostaria de pedir à comunidade, aos pais, aos professores, aos empresários, a colaboração. Bom, nós temos aproximadamente, que trabalha diretamente na limpeza pública do nosso município, em torno de 30 pessoas, com dificuldades de trabalhar, questão de equipamentos, máquinas, mas estão trabalhando. Todos os dias saem pela manhã e retornam à tarde no Centro Administrativo Municipal para fazer a limpeza do nosso município. Gostaria aqui de pedir a compreensão da comunidade. Nós devemos usar essa tribuna também para pedir à comunidade algo. Às vezes nós pedimos ao Executivo que faça, mas devemos também pedir à comunidade que faça a sua parte. Eu tenho me deparado com muita sujeira na nossa cidade, muito lixo. Existem áreas aqui, senhoras e senhores, do nosso município, da tristeza de chegar. Eu vou citar um local, senhores, para quem quiser passar lá e ver. É uma tristeza. Próximo ao Jardim de Anópolis, existe uma mata, uma área de preservação, uma mata fechada. Está se tomando de tanta máquina entrar e está derrubando o mato para fazer a limpeza. A máquina passa em um dia, no outro dia está repleto de lixo doméstico. Não é nem entulho de construção, não é nada, é lixo doméstico. É lixo que os caminhões coletores passam em frente às suas residências para retirar. Mas tem pessoas que chegam no final de semana, acho que enchem as suas sacolas, põem no veículo, em veículos. Não é pessoas que vão a pé, não. E vão lá e dispensam esses lixos nessas áreas de preservação. O que ocasiona? Ocasiona a proliferação da dengue. E quem vão ser os prejudicados? Somos nós. Gostaria de pedir encarecidamente a cada cidadão guairense, a nós. Fazemos cada um a nossa parte. Vamos recolher os lixos que existem em volta das nossas residências, nossos quintais. Alocá-los em um local que os recicladores, que os coletores venham a retirar. Quando o lixo fica uma semana jogado em frente à sua residência, você não gosta. Mas é cansativo e é amplo. Todos os dias os servidores saem para fazer as limpezas. Quando fazem o primeiro ciclo, no segundo ciclo já está repleto novamente. No segundo dia que eles fazem, já está repleto de lixo. E quais as condições que um município consegue manter uma cidade limpa se não há participação da comunidade? Não existe. Não existe pessoas o bastante para fazer a limpeza, onde 32 mil pessoas estão sujando. E apenas 30 pessoas estão limpando. Então, acho que devemos fazer a nossa parte. Para que amanhã, ou depois, ninguém, ou você, ou eu, ou alguns dos nossos parentes ou filhos, possam estar com a dengue. E pior ainda o que está acontecendo aqui, que já tem casos confirmados na região. Que é o Zika vírus e a febre chikungunya. Está sendo uma catástrofe para o nosso país. Isso aí acarrega o quê? Orçamento que poderia ser gasto em outras situações do nosso município. Vai ser usado. Tomara Deus que não chegue no nosso município. Para que os recursos do nosso município sejam aplicados nisso aqui. Um ato, um gasto desnecessário. Sendo que nós mesmos somos os criadores de tudo isso. Gostaria de pedir, já que estou pedindo a atenção da comunidade, mas também do próprio Executivo. O Executivo tem que providenciar com a máxima urgência a questão dos fiscais do nosso município. Tanto para fiscalizar essas ações dessas pessoas que estão sujando a nossa cidade. Jogando os lixos e entulhos onde não é o local devido. E também o Executivo fazer a limpeza dos quintais, dos terrenos públicos. Estão sujos também. O mato está tomado. Vários lugares estão repletos de mato, sujeira. E daí não podemos também questionar ou multar os proprietários de terrenos particulares. Mas também peço que, por atenção aos proprietários de áreas particulares, que façam a limpeza dos seus terrenos. Façam a capina. Façam a limpeza para que não proliferem. A nossa cidade, a impressão, quando você entra no loteamento aí, é horrível. Tem uma casa aqui, um mato aqui, uma casa ali, um mato lá. Já pensou? Se cada um fizesse a sua parte e limpasse, a nossa cidade seria melhor para se viver. Gostaria também de deixar aqui uma... Não é nem uma homenagem, mas sim uma comparação aos senhores. Nos finais de semana, nós nos reparamos com as praças, com pessoas participando de brinquedos, nos parquinhos, levando seus filhos, os skatistas, as academias ao ar livre. Todo mundo suja. Todo mundo suja. Tem as lixeiras, as pessoas jogam os lixos na grama, jogam lá dentro do parque. E quando é de madrugada, senhoras e senhores, debaixo de sereno e debaixo de chuva, um servidor vai fazer a limpeza dessas praças. Um servidor, um senhor de quase 60 anos, agachando e pegando papel, cada cidadão poderia jogar na lixeira. É uma vergonha para nós. Eu passo e fico triste. Eu faço a minha parte, mas gostaria de pedir à comunidade que faça a sua parte também. A questão também, eu recebi reclamações quanto à coda de grama. Eu sei que com essa chuva a grama cresce diariamente e é impossível manter completamente a cidade com a grama podada. Só que lá no Parque Hortense, próximo ao campo, os moradores reclamaram que a área é pública. Próximo ao campo, o mato está alto. Gostaria de pedir também ao executivo que desse o empenho, agora principalmente nessas ações que ele está fazendo antes de fechar o ano, que ele está indo bairro por bairro fazendo, está anunciando aos moradores que façam a limpeza dos seus terrenos para que ele faça a limpeza. Aproveite e faça a posa também da grama e desses matos para que a cidade fique limpa e bonita. Senhoras e senhores, me desculpa. Hoje tem um assunto aqui que deve ser tratado com mais tempo. Até quero informar depois dos vereadores aqui para ter conhecimento. Semana passada estive no Paraguai, lá perto de Paloma. Conversei com pessoas que diretamente fazem política lá, no Paraguai. A vossa silência me concede mais um minuto. Me deparei, senhoras e senhores, com uma notícia muito ruim. Para os nossos agricultores aqui, para os proprietários de terras que foram invadidos, o que eu ouvi e o que eu apoi... O vereador Sando tem um minuto. Muito obrigado. Nas eleições, alguns dias atrás, que teve aqui no Salto e em todas as regiões do Paraguai, para o prefeito, várias pessoas que fazem papel político, cabos eleitorais do Paraguai, procuraram, sabe o quê? Essas invasões que tem aqui em Guaíra. Vieram fazer relações de nomes, de campesinos paraguaios que moram aqui e assentaram em nossas terras. Para se juntar e votar lá no Paraguai. Esse é o respeito que a FUNAI dá a nossos povos, nossos povos do Brasil. Traz invasores de terras lá do Paraguai, titularizam aqui, fazem seus documentos aqui, para tomar as nossas terras. Está descaradamente, senhoras e senhores, estamos fazendo a investigação e vamos descobrir se eles têm dupla cidadania e vamos acionar a justiça. Vamos ver se a justiça vai fazer algo para nós. Vamos ver se a justiça vai fazer algo para nós.